Eu tenho uma mula preta, tem sete barros de altura A mula é descanelada, tem uma linda figura Tira fogo na calçada, no rampão da ferradura Com morena delicada, na garupa faz figura A mula fica enjoada, pisa só de andadura Ensino da criação, vejo o quanto que regula O defeito do mulão, se eu contar ninguém calcula Moça feia e marmanjão, na garupa a mula pula Chega a fazer serração, todos pulo dessa mula Cara muda de feição, sempre o preto fica fula Eu fui passear na cidade, só numa volta que eu dei A mula deixou saudade, no lugar onde eu passei Ô mulão de qualidade, quatro milhão enjeitei Pra dizer mesmo a verdade, nem satisfação eu dei Fui dizendo boa tarde, pra minha casa vordei Sortei a mula no pasto, veja o que me aconteceu Uma cobra venenosa, minha mula mordeu Com o veneno dessa cobra, a mula nem se mexeu Só durou umas quatro horas, depois a mula morreu Acabou-se a mula preta que tanto gosto me deu